Tudo bem, eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou especialista das doenças do intestino do reto e do ânus. E neste vídeo eu venho falar de um assunto que é muito tratado também pelo gastroenterologista, mas que acaba sendo diagnosticado muito por nós, coloproctologistas, que é em relação à intolerância ao glúten, que é a famosa, o nome técnico, doença celíaca. Por que acabamos nós diagnosticando muito doença celíaca? Porque tem muitos sintomas que se confundem, né? Por exemplo, muitos pacientes chegam comigo que vem já com diagnóstico de outros colegas por síndrome do intestino irritável ou por problema de dispepsia, que são problemas de estômago, má digestão, tudo que come estufa, desconforto abdominal, em alguns casos da diarreia, outros tranca. E são todos sintomas que se confundem com pessoas que têm intolerância ao glúten. E eu começo às vezes uma investigação e a gente acaba diagnosticando intolerância ao glúten, que é a doença celíaca. E neste vídeo de hoje eu quero dar apenas uns rápidos tópicos, um resumo, para pessoas leigas, para poder pensar nisso e até ajudar o seu médico, se não for especialista no assunto, para solicitar exames para poder tirar essa dúvida, certo? Por exemplo, o que é o glúten? O glúten são proteínas que tem nos cereais, nos principais cereais. Tem glúten no trigo, na cevada, no centeio, na aveia. Em resumo, pessoal, se você vai pensar, tem em tudo. Tem glúten no pão, tem glúten na massa, tem glúten na pizza, tem glúten no bolo, tem glúten em salgadinho, ou seja, em tudo. Então, pessoas que começam com sintomas a dizer, olha, eu estou comendo um pão, uma massa, uma pizza, algum salgadinho, e eu noto que eu já fico estufado, parece que a digestão não é feita, isso já está se arrastando por alguns meses, ninguém melhora, eu uso o tratamento e não resolve. Tem que pensar também em intolerância à glúten. Mesmo sendo, a estatística, apenas 1% da população tem intolerância à glúten, a doença celíaca, cada vez mais nós estamos, está aparecendo mais casos. Não é porque está surgindo mais novos casos, está sendo descoberto. Tinha muitos casos subdiagnosticados, ou seja, estavam tratando por outro problema. E, na verdade, era a intolerância à glúten. Na verdade, a intolerância à glúten, pessoal, é uma doença genética, né? Tem uma predisposição genética, não vou falar em parte de DNA, de cromossomos aqui, né? Mas é uma doença com predisposição genética, isso aí é indiscutível. São, é produzidos autoanticorpos, você produz anticorpos, que é, na verdade, anticorpos são enzimas que são responsáveis pela defesa, mas são enzimas que são produzidas contra você mesmo. São autoanticorpos contra o tecido conjuntivo que tem ao redor das fibras musculares, que a gente chama de endomísio, né? E sabe-se que pessoas que têm intolerância à glúten, a chance do filho ter aproxima-se dos 16% a 17%. Mas não quer dizer que você não possa ser o primeiro a descobrir intolerância à glúten na sua família, certo? E o que o pessoal me pergunta muito, quais exames pedir para diagnosticar intolerância à glúten? Por exemplo, agora de manhã, aqui, eu estou no intervalo entre um paciente e outro, eu tive quatro pacientes que chegaram comigo com a mesma queixa. Meu problema é digestivo, doutor. Eu como algumas coisas, me estufa, me dá dor, eu fico o dia inteiro mal, e eu estou tratando para intestino irritável, um deles e três deles estavam tratando para problema de dispepsia, problema de refluxo. Todos eles eu solicitei exames para, talvez, descartar uma intolerância à glúten, uma doença celíaca. Porque nós sabemos que o glúten, para quem tem intolerância à glúten, é algo tóxico. Se você ingerir, você já tem anticorpos prontos para atacar o glúten. Isso aí vai prejudicar vocês, né? Antigamente, pensavam que glúten só era uma doença coisa de crianças, pediátricas. Hoje em dia, se fala-se muito sobre a doença celíaca também na parte geriátrica, no idoso. Então, não tem faixa etária. Se você tem esses sintomas, investigue isso. Também, obviamente, investigue a intolerância para a lactose. São os diagnósticos diferenciais que a gente diz, né? São os sintomas de espépticos, de estômago, refluxo, intestino irritável, intolerância à lactose. Todas as intolerâncias a gente tem que serem investigadas, né? Exames. Vamos lá. O exame mais clássico e definitivo é você pedir uma endoscopia digestiva e biópsia do duodeno. Duodeno é a primeira porção do intestino delgado que logo sai do estômago, né? Antigamente, a gente pedia apenas biópsia da segunda porção do duodeno, né? Que é para ver a atrofia das vilosidades, achatamento de pregas. Isso interessa mais para o patologista, né? E para o endoscopista, quando vê, para já suspeitar. Mas, na verdade, o importante é, hoje em dia, quando eu peço isso, eu peço, solicito, no mínimo, quatro a cinco biópsias de todo o segmento do duodeno. Não mais só da segunda porção. Inclusive, se consegue chegar entre o duodeno e o jejuno, o jejuno é a segunda porção do intestino delgado. Eu também solicito para o endoscopista fazer para mim essa biópsia ali, para ter uma acurácia um pouquinho maior. Então, a endoscopia com biópsia é obrigatória. E agora, exames laboratoriais. Muitos médicos pedem o anticorpo antigliadina. Eu vou ser sincero que é um anticorpo que eu peço muito pouco. A antigliadina é um anticorpo com baixíssima sensibilidade e especificidade. Sabe para que é bom a antigliadina? Ele serve muito bem para você controlar se esse paciente que descobriu a intolerância à glúten está cuidando ou não à dieta. Porque se você descuidar da dieta e comer muito glúten, esse anticorpo, o antigliadina, ele sobe rápido. E se você descuidar, sobe alto, perdão. E se der o acaso, se você se cuidar e fazer o exame, ele vai dar baixo. Então, às vezes, você está se cuidando na alimentação e faz dar baixo. Ah, então eu não tenho mais intolerância à glúten. Então, é um anticorpo que eu peço pouco. Eu gosto muito do anticorpo anti-andomísio, imunoglobulina A. Repetindo, anticorpo anti-andomísio, IGA, que é imunoglobulina A. E o anticorpo anti-transglutaminase, IGA. Anticorpo anti-transglutaminase, IGA. Eu gosto muito do anti-andomísio porque ele tem uma sensibilidade de quase 100%. Vai diagnosticar ele quase todo mundo. E uma especificidade de quase 99%. Então, quando vem esses dois positivos, é uma grande chance da pessoa estar com intolerância ao glúten, certo? E também, hoje em dia, está solicitando a cápsula endoscópica, né? Que é como se fosse uma microcamerazinha que vai examinar todo o teu trato digestivo, principalmente a parte do delgado, né? E vai observar achatamentos de pregas, atrofias de velocidade, esse tipo de coisa aí, né? E tratamento, doutor Fernando? Mostrou que eu tenho intolerância à glúten. Ponto. O que eu tenho que fazer? Você tem que tirar o glúten da sua dieta. O glúten é uma proteína que ela não é obrigatória nem indispensável. Não tem problema nenhum você não comer glúten pro resto da vida. É algo que nós nos adaptamos a comer, mas não é obrigatório. O que eu faço quando acontece isso? Eu encaminho pro meu nutricionista de confiança. Quem tem intolerância à glúten tem que ter um nutricionista pra poder ver as opções. Hoje em dia tem farinha de arroz, tem a farinha de mandioca, tem a fécula de batata, tem vários outros tipos de farinhas e opções de receitas pra pessoas com intolerância à glúten. Poder se alimentar nos grandes centros, nas capitais, nas cidades maiores, se você for em redes grandes de supermercados, você encontra muita coisa sem glúten. Mas eu sei que no interior e na maior parte das cidades do Brasil todo, não são muitos produtos que são vendidos já prontos no mercado sem glúten. Mas o nutricionista vai saber te orientar, que receitas você fazia e o que você tem que fazer pra você poder ficar livre do glúten e se livrar desses seus sintomas. Muita atenção na intolerância ao glúten. Compartilhe esse vídeo se você puder compartilhar com seus amigos. Pode ser que você tenha muitos conhecidos que estão sofrendo com problema de digestão e o problema é a intolerância ao glúten. Quem não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, tem um like, o ok pra dar aí se você puder fazer. E quem quiser aciona o sininho aí, que tudo que é vídeo novo, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos aqui no Planeta do Intestino divulgando pra você. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.